O governo militar, na mesma data, ele foi empossado, membro do Conselho da República, cargo para o qual foi eleito pela Câmara dos Deputados. Navegar é preciso, viver não é preciso. Esta frase famosa, proverbial da Idade Média, que se tornou lema das cidades animadas por intenso tráfico mercantil, estava escrita no portal da Casa do Marinheiro, em Bremen, ao norte da Alemanha. Mais uma vez e sempre, Fernando Pessoa, viver não é preciso. Viver não é preciso. O que é necessário é criar. Não conto gozar da minha vida, nem mesmo em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso eu tenha que ser o meu corpo e a minha alma como lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. E a saudade que ficou. Uma dedicatória de uma obra jurídico-penal de grande importância. Ivo Batista registrou a saudade de todos quantos conhecerem e aplaudiram a vida, a paixão e a obra do nosso homenageado. Reproduzo essa dedicatória. A memória de Vandroulins e Silva, cuja cultura fez da razão dogmática um instrumento de libertação perante o júri, cuja firmeza refriou o poder punitivo da Corte Suprema ao ponto de ver-se atingido por ela, cuja experiência deslegitimou o cárcere e de cuja sensibilidade tanto se nutriam os penalistas brasileiros todos, de repente, agora, órfãos. Vida, paixão, morte e ressurreição. Evandro Cavalcante e Lins e Silva sempre foi um homem de convicções socialistas que dignificou a legenda do partido de qualquer um dos fundadores. Mas Evandro não era ateu. Ao contrário, em mais de um de seus escritos, ele se refere a Deus como inspiração e a Deus como seu juiz quando deixassem o nosso mundo terreiro. A sua volta, agora, nesse momento, em tantos outros que virão, para os seus entes queridos, aos amigos e admiradores, assumem a conformação de um mural com as passagens da vida, da paixão, da morte e da ressurreição. Sem os cultos místicos e a liturgia das cerimônias religiosas, mas com o fundamento na doutrina cristã de humanidade. Doutrina cristã de humanidade que Evandro praticou em favor dos necessitados e dos excluídos do testamento de Adão. Por isso, por isso também, eu posso dizer que sinto que ele continua vivendo em nós, agora e para sempre. Obrigado. Aplausos Obrigado. Obrigado. Eu consigo a presença do Monsenhor Searjo Costa, representando o arsibispo do Rio de Janeiro, o Dr. Amorim Tempesta, assim como o Super-Corporador-Geral da República, o Dr. Alcísio Martins, da honra da presença. Já referi também Paulo Linches, Silva e Té Suíze Silva, que chegaram um pouco depois dos anúncios feitos pela Secretaria. Obrigado. Nosso próximo orador é não menos lustre e competente colega, afogado, o Jair Leonardo Gómez, primeiro, sempre advogado também do júri, que integrou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi o quinto da advocacia há alguns anos, é autor de inúmeros livros. Certamente o advogado de júri mais talentoso e mais famoso das alteradas. Grande amigo de Evandro, colega do Conselho Federal de Juan Luiz de Silva, Jair, tenha a palavra, assuma a nossa tribuna para a sua salvação. Sejamos bem-vindos, caro amigo. Senhor Presidente, Fernando Chagô, Eminentes senhores, membros da diretoria, eminentes senhores conselheiros, digníssimos familiares do ministro Evandro. Há pessoas que a gente começa por ter dificuldade de saber como tratá-la. São tantos os títulos que a gente nem sabe qual deles deveria ser utilizado. Eu prefiro dizer, defensor, pergundo do júri. Senhor Presidente, é muito difícil, das inúmeras missões que nós advogados temos, às vezes, falar em qualquer recinto, mas no recinto do Instituto dos Advogados, a responsabilidade se eleva a N. Watson. Além de tudo, todos vão reconhecer que, depois de tantas homenagens recebidas pelo ministro Evandro Lins, dificilmente alguém vai dizer alguma coisa que já não tenha sido dita. Sobretudo, em se tratando de biografia, porque ninguém pode mudar a biografia. Com essas considerações, eu me justifico pelo que efetivamente deva estar repetindo, sobretudo do ponto de vista biográfico. Mas, não há dúvida de que, o nosso homenageado, Evandro Lins de Silva, deixou um traço na sua vida, que todos nós seguimos e acompanhamos. Os senhores percebem aqui que eu sou sempre fiel à época. Eu estou usando papel, e os verdinhos gostam de indicar. Evandro Lins de Silva, pelo que é, pelo que fez, pelo que viveu, foi deixando, pelo caminho percorrido, e por que não dizer no salão dos patos perdidos? Traços de sabedoria, honradez, coragem cívica, amor à legalidade, que fazem dele digno das inúmeras homenagens que lhe têm sido prestadas, o que há de servir, de certo modo, como conforto para a sua família. Não se sabe de advogado criminalista que tenha merecido tantas pessoas e entidades durante tanto tempo, em vida e depois, no país e no exterior. Porque também foi homenageado pela Ordem do Peru, como todos sabem, no Vaticano. Foi correspondente da ONU, o que não deixa de ser uma homenagem na área penal e penitenciária. E estamos nós, agora, a lembrar que, em 18 de janeiro de 1902, nascia na Parnaíba, no estado do Biauí, 100 anos passados, Evandro Lins de Silva, e está vivo em nossa memória. Lembro o que foi deste Conselho Superior, que já lhe otorgou a magna medalha, deixei-lhe feito. E agora, comemorando o centenário de seu nascimento, promove este Instituto esta solenidade, em que indica dois advogados criminalistas para expressarem o sentimento da entidade. Antes do mais, quero assinalar ao presidente Fernando Dragoso que seu convite para eu vir a esta entidade representativa, tradicionalmente da cultura jurídica do país, representá-la ao lado do eminente e querido professor René Ariadote, na comemoração do centenário do advogado criminalista, Evandro Lins de Silva, constitui para mim um novo título. Porque tem um outro. Ainda aqui no Rio, tive a honra de participar da comissão examinadora do concurso realizado aqui na UERJ, ao qual quis submeter-se para tornar-se oficialmente professor titular. O seu saudoso pai, e, como era de esperar, obteve a consagração daquilo, e não precisava de professor titular de todos os titulares, que é o meu saudoso e inesquecível amigo, Helena Laufrague. Começo por dizer, em relação a Evandro, que ficaria muito bem vários outros títulos, inclusive o de defensor, nas regras do júri. Pois, este muito seguramente lhe agradaria, porque, vejam bem o que disse ele ao assumir a defesa, ou quando estava incumbido da defesa no caso da Ocas III, dizia, era o meu reencontro com os júri, com tudo que eu era, tudo que fui, devo àquela tribuna, tudo. O que me deu renome? O que me deu notoriedade? Me tornou conhecido? E responde, foi a tribuna do júri. O amor que eu tenho por ela é enorme, morro pensando no júri, pensando que fui uma trevida estreante, que começou ali, ele se referia ali, ao júri mesmo. É certo que, na advocacia, o que lhe deu notoriedade, não foi apenas o momento da tribuna. Neste momento, sem dúvida, e já foi mencionada aqui, a referência de Evaristim, dizendo, Evandro fala o coração dos jurados, mas não esquece, fala o certo dos jurados, mas não esquece de lhe estocar o coração. Isto, sem derramar-se em pieguiça e caricata. Este é o deprimento do Evaristim, discípulo amado. Mas, com certeza, não foi o único, porque havia o neto Masili, aprendendo dele de um estágio, e o Décio, que, afinal, esteve com ele todas as horas no final, dando testemunho de que o advogado não desiste, insiste e continua, até onde possa. É certo que o seu êxito não se explicaria só pela oratória e a rapidez de raciocínio no debate, nem só por seus conhecimentos jurídico-governar. Para o aumento da tribuna, foram indispensáveis os minuciosos preparativos aos quais se dedicava de corpo e alma. No próprio caso do Ocestri, em que disse ter feito um júri como fazia antigamente. E como era? Entre as coisas, ele relata que acompanhou em Cabo Frio o sumário. Foi fazendo toda a preparação do processo. E na época do julgamento, não se conteve que estar aqui no rio. E transportou-se para Cabo Frio, com marca do julgamento, onde hospedou-se na casa de uma pessoa amiga. E como disseram, quando aceitavam a causa fora do rio, sempre faziam a questão de escolher um colega local. a quem, inclusive, sempre dava oportunidade de dizer alguma coisa no início da defesa. Mas desde aí, mais uma intencional medida preparatória, que a parte de ser um gesto simpático de demonstrar seu apreço aos colegas locais, o colega escolhido passava a ser um ponto de referência. ali, e provavelmente um informante sobre fatos, pessoas, padrões de valor da sociedade a que pertencem os jurados, tudo isso fundamental para o êxodo na tribuna. O próprio Evandro disseram, eu tinha 50 anos de profissão, e aquilo, ou aquilo a que se referia era a responsabilidade da defesa. e aquilo, dizia ele, que o colocou, como ele dizia, em estado de júri, só quem já foi advogado criminal é que sabe o que é o estado de júri. Ele dizia que ficava permanentemente preocupado, imaginando coisas em torno do processo, os detalhes do que ocorreu, e no caso particular, ele dizia que a paixão fulminante do dota pela mulher. Isso era o final do tema dele. Havia inúmeros outros cuidados profissionais essenciais à possibilidade de êxodo futuro na tribuna do júri. Especialmente o domínio sobre a prova, o que ele procurava alcançar pela leitura dos anos repetida e meticulosa. E dizia por Raniere, processo deve servir tintim por tintim, pelo menos cinco meses. Mas, além da repetição da leitura, ele queria fazê-la nos autos originais. E Raniere, rindo-se, disse isso era difícil de conseguir. Não sei se o riso foi pelas dificuldades que ele pode ter passado para levar o processo com o avô, ou se se referia a reinducidas minúcias do advogado para se preparar para o júri. Mas aí o avô fez questão de dar um testemunho. Olha, teve um caso que eu fui ver no processo original e eu peço de um apoio uma solução para o problema. Então, é necessário que a gente consulte também os autos originais. por estas minudências é que ainda na palavra de seu neto ele tinha talento para enxergar coisas que ninguém via do processo. Eu quero dizer que evidentemente estou me valendo aqui em passagens com o Júri numa publicação de 18 desses dias. ele foi efetivamente o defensor na tribuna do júri. Enquanto constituído com o que ele chamou de mandato invisível dizendo-se procurador das pessoas físicas de Marcelo Laverner Machado e de Barroso Lima se brinca porque não era permitida a representação das pessoas jurídicas. Sendo feito a acusação no impeachment de Fernando Collor alguém como já mencionou aqui o professor eu digo que não há como não repetir certos fatos sobretudo porque eles são realmente relevantes e significam algo na própria biografia da pessoa. Nesse caso particular ao ser censurado porque havia feito uma acusação ele diz eu não acusei eu fiz a defesa do meu país e realmente se preocupava com o fato de ter sido acusador em certa oportunidade e ainda aí é uma anotação da Flávia Lins de Silva a neta que disse que ele havia dito que em relação a um júri ou não se esquecia de um júri e dizia e explicava uma situação em especial me atormenta até hoje um médico teria matado um rapaz que fazia barulho na rua acusei o júri popular condenou e ele se matou na prisão eu estava convencido de que ele era culpado mas e se não fosse e me arrependo de ter acusado e se a decisão tivesse sido mais resultado de minha eloquência que dos indícios concretos penso nisso até hoje 40 anos depois se o pecado cometi na profissão foram as poucas vezes em que acusei das defesas não me arrependo nunca o seu êxito profissional decorreu sem dúvida das brilhantes defesas sustentadas na tribuna do jogo mas na verdade elas foram possíveis por sua excepcional capacidade de prever tudo quando pudesse ser útil ou desfavorável tanto que o que estivesse no processo como o que estava fora dele no relacionamento individual no relacionamento com o meio social com as autoridades chegando a cuidados que poderiam parecer poerias por exemplo teria dito para um dos seus alunos nunca se deve ir à delegacia sem termo e gravata é evidente que ele queria enfatizar que a indumentária deve ser adequada à natureza da atividade que a pessoa exerce e coerente em tudo age de conformidade com o que dizia seu modo de vestir era discreto mas austero e a postura elegante que o tempo não conseguiu abater é certo que houve vezes que eu ouvi usando aquela bengala mas não era algo que lhe prejudicasse suporte antigo e dava até uma certa nobrega o espírito a inteligência a cultura a precisão da linguagem e do raciocínio faziam encantadora a sua prosa eram momentos assim extremamente agradáveis aqueles durante os quais entre uma e outra reunião do conselho federal da ordem ou do conselho nacional de política criminal e penitenciária ou da convenção de reforma penal nós tínhamos a oportunidade e o privilégio de ouvi-lo os assuntos eram variados e afloravam naturalmente sempre com feliz senso de oportunidade e o maior agrado para quem o ouvia ora eram amenidades ora temos o maior interesse cultural histórico e profissional e quem não teria interesse em ouvi-lo sabendo como todos sabíamos de sua invejável experiência de vida pública e profissional ele tinha o que dizer ele sabia dizê-lo ao expor um fato ou relatar um episódio quando era protagonista podia se vislumbrar em sua participação a sensatez da conduta a lianeza de trato a sabedoria e a capacidade de resolver dificuldades permitam-me narrar um fato que também e que também participou o meu eminente colega professor de aliando que talvez não fosse muito conhecido e quando a gente fala sobre uma pessoa como o ministro Evandro Lins tem que tentar ver se traz alguma coisa da experiência pessoal porque no mais tudo já foi dito ele nessa ocasião era já presidente da comissão de reforma penal instituída pela portaria 581 de 1992 para o ministro Correio houve um impasse doutrinário entre dois proeminentes membros da comissão e ao mesmo tempo o governo exigia que fosse entregue o projeto acontece que numa reunião como ele disse o professor René Ariel Dott manifestara-se de modo categórico contrário a remessa diante do projeto pois este de fato não estava acabado tendo o nobre professor sugerido a remessa de um documento de trabalho para divulgação como subsídio a projeto futuro do que foi aprovado pela comissão tratava-se de anteprojeto da parte especial do código penal que tem por objeto a definição das condutas puníveis e a combinação das respectivas penas tarefa que não deve ser cumprida de afogadilho em face da divergência aparentemente insuperável em que estavam aqueles membros da comissão e mais a insistência do ministro em que fosse entregue o anteprojeto o presidente da comissão resolveu aceitar a responsabilidade de coordenar os trabalhos e apresentar não um anteprojeto mas um esboço de anteprojeto e aí ele se referindo ao primeiro trabalho que apresentou nessa comissão de coordenador um texto a que ele deu a denominação de notas sobre coordenação das propostas das subcomissões as quais começa explicando na qualidade de relator designado para ordenar e dar unidade aos trabalhos das três subcomissões tive a preocupação de aproveitar ao máximo a contribuição dos eminentes companheiros ao mesmo tempo procurei manter tanto quanto possível não apenas o texto mas a própria numeração dos artigos do código atual conservando tudo que não necessitasse de modificação ou de atualização estamos a realizar uma reforma e não uma nova codificação a preocupação dele ser fiel aos termos da própria portaria e não ir além daquilo que efetivamente foi anunciado contudo isso não impediu que ele revelasse a atualidade de seus conhecimentos acrescentava é claro é claro que há transformações a serem feitas após mais de 50 anos de vigência e sobretudo inovações com a inclusão de infrações muitas já criminalizadas em meio espaçadas e extravagantes mas que naquele momento se cogitava de incorporar ao próprio texto do anteprojeto que se elaborava nessas notas que ele diz serem mero bosquejo fez lúcidas e sábias alterações das propostas iniciais além de considerações jurídico-bernais do maior interesse dentre as quais destaca por exemplo a distanção de chá choc conhecida como pena de choque que ele sugere para determinados crimes e segundo ele seria consistente em uma prisão simbólica de efeito moral de curta duração digamos de 2 a 5 ou a 10 dias a meu ver trata-se de uma sanção que pode ser de melhor efeito do que uma suspensão de processo ou uma suspensão de execução da pena e mesmo mais eficaz que as penas substitutivas na privativa da liberdade porque em todos esses casos o problema de fiscalização é um gravíssimo e sério problema no caso da sugestão seria evidentemente uma sugestão válida para o que está se chamando ultimamente o crime de pequeno potencial ou vencimbo mas seria para o acusado iria responder ao devido processo legal o coordenado seria recolhido durante poucos dias na cela individual para evitar a promiscuidade do rolê dos presos a fim a fim de que vivessem a experiência da perda da liberdade e tomasse consciência da necessidade de observar a lei nós criminalistas temos uma experiência vivida diariamente de verdadeiro desespero no que fica o indivíduo chamado e recolhido à prisão a família quer que o advogado faça milagres enfim isso mostra a importância da perda da liberdade daí me pareceu que essa sugestão de uma pena de choque talvez valesse a pena ser tentada certo desde que não fosse evidentemente aquela terrível proposta do regime de segurança máxima que equivalia ao que Nilo Bajista chamou num excelente artigo de cela surda publicado e vou dizer o número porque é um artigo digno mesmo de ser consultado lido no boletim do BCCrim de 3 número 131 de outubro de 2003 esse artigo no livro sobre a cela surda contribuiu em grande parte para que aquele projetos fosse para as calendas gregas o trabalho do presidente Evandro Linde Silva modestamente chamado por ele de bosqueiro fora submetido a apreciação das subcomissões que fizeram suas sugestões e ele ainda uma vez considerando as sugestões feitas elaborou o documento final e foi encaminhado ao ministro com o título exposto diante do projeto da parte especial na exposição feita ao encaminhar o documento informou que as três subcomissões apresentaram seus trabalhos e começaram a surgir profundas divergências doutrinárias e invencíveis posições de princípio em face disso precisava que houvesse alguém muito hábil para poder elaborar esse projeto esse esboço diante do projeto mas certamente para não ter suscetibilidades doutrinárias que pudesse ocorrer em razão de uma ou outra alteração que não tivesse correspondido a proposta de algum membro da comissão deixou expressa a seguinte ressalva o esboço que ora em caminho a vossa excelência embora calcado nos trabalhos das subcomissões é de minha exclusiva responsabilidade as pequenas supressões acréscimos ou alterações porventura feitas nos textos originais não vinculam os integrantes de cada uma das subcomissões vejam aí a habilidade para deixar todo mundo à vontade porque evidentemente aqueles que estavam empenhados em determinadas soluções não ficariam satisfeitos se não gostem de salvar da posição que eles assumirem isso é mais um testemunho da maneira feliz com que Emmanuel era capaz de resolver as maiores dificuldades a coerência na vida pública é um outro traço notável do nosso ministro a coerência na vida pública e profissional constitui outro traço marcante de sua conduta há um fato concreto e que tivemos a honra de participar eu e mais uma vez o professor René Daniel Dotti que é o problema do Conselho Nacional da Política Criminal e Penitenciária trata-se de um órgão criado pela lei de execução penal e deu deu-lhe a incumbência de aspas propor diretrizes da política criminal quanto a prevenção do delito a administração da justiça criminal e a execução das penas e das medidas de segurança o presidente do conselho Evandro Lins e todos os conselheiros estávamos em plena atividade quando como o próprio presidente relata aspas os jornais noticiaram com alarme que o ilustre doutor Saulo Ramos consultor geral da república havia apresentado ao excelentíssimo senhor presidente José Sarney um anteprojeto de lei alterando disposições do código penal do código de processo penal com a finalidade de combater a violência no campo e na cidade bem como os crimes praticados através de instituições financeiras fecha o presidente anotou algumas das alterações que estavam sendo propostas o anteprojeto revogava a chamada lei na faixa em que concede liberdade provisória a réus primários e de bons antecedentes aumentava para 40 anos a pena máxima do código penal dificultava a obtenção do livramento condicional introduzia outras modificações todas de caráter duramente repressivo ampliando as hipóteses de prisão provisória o ministério da justiça também discordou do anteprojeto da consultoria da república e elaborou um substitutivo que foi submetido ao conselho juntamente com a proposta da consultoria que foi rejeitada por unanimidade pelo conselho que aprovou um outro substitutivo fundado em grande parte num texto que tinha sido elaborado no gabinete do ministro mas na verdade o que aconteceu é que o projeto que o governo aprovou e encaminhou ao congresso foi o projeto da consultoria depois o presidente Evandro Lins de Silva fez a mais fina e sutil crítica ao avô do anteprojeto acentuando que anunciava-se um projeto retrógrado anticientífico que certamente não seria obra do doutor Saulo Ramos não especialista no assunto mas jurista de tom informado sem dúvida de todo o movimento universal a partir da organização das Nações Unidas que preconiza a adoção de penas alternativas em substituição à pena de prisão destinada a esta última raça como verdadeira medida de segurança dos delinquentes perigosos evidentemente tudo isso é que as Nações Unidas previam o injusto e civilista dos grandes tombos não estava a par Evandro Lins de Silva concluiu seu pedido de exoneração da presidência do conselho que de várias páginas de sabedoria jurídica penal terminava chegou ao fim deste longo e justificado pedido de exoneração e me alonguei foi por duas razões primeiro o ilustre consultor geral da república criticou a posição do conselho de política criminal e penitenciária em entrevista concedida aos jornais sendo necessário por isso dizer os motivos pelos quais eu opinei contra seu projeto segundo perdia a confiança do governo que tendo três anteprojetos o da consultoria do gabinete do ministro e do CNPq optou pelo primeiro deles não posso continuar servindo a assessoria do governo pois este tem pensamento dialetralmente oposto ao meu em questão de princípios sobre matéria de atribuição de um conselho a que tive a honra de presidir desinteressadamente até o momento na mesma posição eu e o presidente ministro também deixamos aqui no conselho na ocasião a ordem dos advogados do Brasil manifestou-se contra o tal projeto da consultoria a ordem dos advogados de São Paulo da mesma maneira e ainda no jornal do advogado de julho de 1986 número 133 publicou a íntegra das razões pelas quais o presidente e os dois conselheiros deixaram o conselho de política criminal e penitenciária se aquele projeto 7860 barra 86 tivesse sido aprovado pelo congresso a nova parte geral do pódio penal seria alterada em tudo quanto procurou orientar-se pela tendência dominante no mundo inteiro sendo que a dita parte geral não tinha sequer dois anos de vigência porque não havia a menor possibilidade de se saber se era conveniente e oportuno fazer qualquer alteração no texto destaquei destaquei sucesso outro fato digno de menção hoje mais do que antes é que Evandro Lins de Silva exerceu vários cargos públicos mas deixava um para ocupar outro sempre por solicitação do presidente da república e para atender o interesse público na atualidade os ocupantes de cargos públicos chegam até a ridículas juras de amor na presidência da república para permanecer nos cargos e acabam sendo demitidos sob suspente de corpos é certo que seu afastamento do supremo tribunal federal constituiu exceção porém o motivo de sua saída foi tão honroso como o de sua entrada pois fora o mesmo sua conhecida atuação em favor da legalidade democrática que não era do governo resultante da violência militar portanto da ilegalidade é sabido que Evandro Sobral Pinto e Vitor Nunes de Al fundaram a Liga da Defesa da Legalidade e pugnaram pelo direito de Juscelino Ruxer candidatasse a presidência da república e depois pelo direito eleito tomar posse o que também não fora do agrado dos militares e que depois viriam a assumir o poder à força e não pela via democrática segundo o currículo víctor do acadêmico Evandro Cavalcante Líder de Filho organizado pela Academia Brasileira de Letras aspas a partir de 1964 já ministro do Supremo Tribunal Federal julgou e participou de julgamentos de mais de uma centena de casos nacionalistas inclusive dos governadores Mauro Borges Clínio Coelho Seixas Doria Miguel Arraes professor Vieira Neto Sérgio Cidade Rezende escritores jornalistas e intelectuais como Caio Prado Júnior Enio Silveira e muitos outros não pode haver a menor dúvida de que seus votos em tais julgamentos não corresponderiam aos desejos da ditadura militar por seu conteúdo pela independência coragem círca e conceitos próprios do Estado Democrático de Direito que não era o da ditadura militar agora peço desculpas porque não pude evitar de lembrar um caso particular e o privilégio que pude ter consistente na distribuição de uma habeas corpus ao ensílio ministro Evandro Lins de Silva impetrado por mim em favor de José Pedro de Freire Congonhas Cidade Natal do Paciente era e continua sendo visitada por inúmeros turistas interessados em conhecer a escultura do chamado barroco brasileiro expressa nas imagens dos profetas que se encontram no santuário do bom Jesus de Matosinhos e em outras obras do excepcional artista Antônio Francisco Lisboa mais conhecido por Aleijadinho José Pedro de Freitas o paciente do habeas corpus tinha o cognome de Zé Arigó e segundo o dicionário Aurélio era um brasileirismo significando indivíduo roxo um adulto caipira talvez pelo contraste entre o que ele era e o que fazia que seriam surpreendentes curas de doenças aquela cidade passou a ser objeto de uma verdadeira romaria de pessoas de todas as classes sociais que ali iam cheias de esperança se não de fé em busca de cura vítimas de qualquer doença sobretudo as ditas incuráveis ou aquelas de cuja terapêutica oficial os pacientes se consideravam desiludidos ou descrentes ele foi acusado de curandeirismo crime definido no artigo 284 do Código Penal condenado pelo juiz da comarca apresentou-se à prisão e a decisão foi confirmada pelo então Tribunal de Alçada do Estado na sentença o juiz havia afirmado que Zé Aigó era curandeiro e todo mundo sabia disso pois ele havia atendido milhares de pessoas em mais de 10 anos ocorre que além disso o juiz havia feito mais uma afirmação que era separar a situação obrigado mas o inúcio provador da sentença condenatória havia formado o seu convencimento considerando fatos constantes da denúncia e outros que não haviam constado da denúncia porque tinham sido objetos de inúmeras publicações sobretudo de uma revista da época que era o Cruzeiro e o juiz ao formar o seu convencimento tanto argumentou com fatos constantes da denúncia como também com aqueles que dela não constavam e esse foi o fundamento do Avescó que o ministro acolheu plenamente e o réu depois dessa decisão estava preso a posta de liberdade o juiz admitiu a tese de que o curaterismo sendo um crime de perigo abstrato era e é um absurdo porque um crime que não admite prova e contrário nós conseguimos a desclassificação para o artigo 47 da lei das contravenções que é exercer profissão para a qual a pessoa não está autorizada e nessa altura da extinta por humilidade e o homem proposto infelizmente lamento hoje agora e lamentarei muitos anos não foi possível levar ao debate no Supremo a matéria de mérito o que como todos nós sabemos não se leva a matéria de mérito em grau de erro porque nós íamos ter oportunidade de conhecer autorizada a opinião do ministro a respeito dessa questão que a mim me preocupa desde essa época dos chamados crimes de perigo abstrato que eu acho que tem que desaparecer do Código Penal da legislação e eu não nego que haja um perigo abstrato mas que seja tratado por um outro direito só pelo direito penal que pressupõe a inocência presunção de inocência e a plenitude de defesa e um sistema ou um pobre que não admite a defesa uma presunção absoluta uma presunção que não é que admite o perigo ninguém pode negar seria um absurdo quer dizer que não há casos de perigo existem os casos de perigo mas vamos tratá-los como casos de perigo concreto isto é que admita a prova contrário para que se possa condenar com a justiça enfim lamento que esse fato não tenha sido levado ao conhecimento daquele íncrito ministro mas o fato é que o acordo daquele julgamento no qual o ministro acolheu o habeas corpus foi publicado no volume 214 p.m. 225 da revista florente e quem passou o texto à revista atribuiu a autoria da impedração ao advogado Jair Lourenço Lopes e não Jair Leonardo Lopes privando-me assim da honra de ter o meu nome como impedrante não de um HC qualquer mas de um habeas corpus que mereceu a concessão pelo saudoso ministro Evandro Lins de Silva e cujo voto por sua perfeita fundamentação foi acompanhado em sessão plenária por todos os ministros do Supremo Tribunal naquela época exceto Pedro Chaves que se encontrava licenciado este senhor presidente era o testemunho que podia fazer tenho certeza de ter plena consciência e que o vossa excelência me convocou porque se tratava de um testemunho sobre o criminalista do século e era de se presumir que pudesse dar um testemunho mais completo aquele que as coronárias permitem ir atravessando o século senhor presidente Fernando Fragoso o testemunho que os centenários de seu nascimento pude prestar sobrevando o magistrado independente o excepcional defensor na tribuna do júri o criminalista do século dos mais atuais conhecimentos o homem pouco honrado e coerente admirável criatura humana esposo pai avô bisavô e tio cuja lembrança há de ser eterna para os filhos netos bisnetos e sobrinhos e por que não dizê-lo para todos quantos tiveram o prazer de com ele conviver de com ele É convidável ter um outro orador na mesma categoria, na mesma parte de René de Alcórdia, que disse que vai ir a mais boa. Muito obrigado. Eu tenho aqui um pedido do nosso colega, com você, exente, que iria fazer uma intervenção de um minuto. Eu tinha prometido a todos que não permitiria, mas eu não posso deixar de atender o pedido com você, exente. Com isso, vou conceder a palavra, violando aí as regras regimentais. Eu estou comendo seu assistente a palavra. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas e senhoras e meus senhores, vou apenas relatar um episódio que ocorreu no segundo semestre de 1964. Meu pai, Otávio Lugo de Rezende, era ministro togado do Superior Tribunal Militar. O doutor Sobral Pinto impedou uma vez corpos. Eu estava no tribunal. Por dois votos contra, um deles sendo do meu pai, o tribunal pegou a ordem. Terminada a sessão, descemos todos para o hall do tribunal. E estava eu com meu pai, conversando com outras pessoas, quando o doutor Sobral Pinto passou. E meu pai, atualmente, togado, estava empolgado de formação, disse alguma coisa amistosa ao doutor Sobral Pinto. O doutor Sobral Pinto respondeu da forma mais grosseira que se pode imaginar. Eu tinha trinta e poucos anos, o sangue subiu na minha cabeça. O doutor Sobral Pinto no tribunal saiu atrás dele. Ele foi se dirigindo para um carro lá, eu atrás dele. Quando eu estou me aproximando, sinto alguém me segurar pelo braço. Me viram, é doutor Ivano. Ele me abraça e diz, meu filho, calma, não vá fazer alguma coisa pela qual você se arrependerá o resto da vida. E começou a andar comigo para o tribunal de volta. Volte para acompanhar o seu pai, que é o baluarte do direito e da liberdade neste tribunal. Vai em paz. Eu só tenho hoje agradecido porque ele impediu, efetivamente, que eu praticasse um ato impensado que me deixaria, para o resto da vida, nessa situação. Foi a primeira vez que eu narro a alguém em público, sobretudo, este episódio, mas em honra ao nosso doutor Eduardo Líder Silva. Muito obrigado. A Prática do Pequeno. A Prática do Pequeno. A Prática do Pequeno. Presidente, o ministro Moura de Resende é um doce, um inseríssimo, positivista, militante, que era o fogueiro do Tribunal Militar. O depoimento dele evocou o corpo daquela nossa convenção, os advogados que lá andaram. Mas isso é um registro, é um depoimento muito simples. O doutor Eduardo trabalhou, foi companheiro de escritório há 30 anos, depois que ele saiu do Supremo, ele foi trabalhar com o Nelson Mota, e depois, enfim, lá falando, o Cível cansou-se daquilo e voltou para o seu antigo escritório, de onde ele saíra, na companhia de meu pai, que foi colega de escritório dele durante todo o tempo, até ele para a vida pública. E quando ele voltou, eu tinha, dos processos do papai, no Tribunal Militar, eu tinha terminado todos, mas sobrou um. Era de um civil que tinha sido condenado em um inquérito policial militar, no corpo de fuzileiros navais, porque o grande inimigo da NACEL era o comandante Cândido Aracão. O Aragão, as pessoas não, os militares não admitiam, não se podia falar do Aragão. O Aragão era almirante, corpo de fuzileiros navais, amigo do Jano, e era um tipo bem brasileiro, assim, quase por lá. E a Marinha não aguentava o preconceito daquele elitismo, da arma, mas não suportava o comandante de Aragão, que não chegou a ser preso, que tinha, enfim, estava foragido. E para pegar o Aragão, que era tido como comunista, subversivo, fizeram todos os tipos de inquéritos, IPMs e tal. E lá, no 10, conseguiram, numa obra, numa licitação, encontrar uma suposta irregularidade. E um civil comerciante, que era muito amigo do meu pai, foi condenado, em primeira instância, porque queriam pegar o Aragão. Foi condenado junto com o Aragão, pelas altas e tal. Não por crime político, propriamente dito, mas por corrupção, por irregularidade na licitação, coisa que o vale. Todos os processos papais tinham já sido julgados, mas sobrava esse, o único, de um amigo dele, condenado, desesperado, coragido, infirrindo, querendo uma solução. Empetei o primeiro habeas corpus, o supremo, perdi. Empetei o segundo, criando um novo argumento, perdi. Empetei o terceiro habeas corpus, perdi. E aí, ele me disse, mas o que é isso, não é isso, é do, chamava-se também, é, Pedro Freitas, era o seu leite, né? Pedro Freitas, não é isso, você quer dizer, no 10, talvez, ele também tinha o seu nome de Freitas, de consecuríacos. E ele, então, me disse, viu a coisa e disse assim, mas você vai perder tudo por causa do Aragão. Foi verdade, eu chego no supremo, ele diz, olha, e o Aragão, não, vamos matar o Aragão. Mas, como, vamos falar do processo, e quando citar o Adenuso, vamos dizer, o falecido alvirante do Aragão. Eu, então, aceitei, e, no avesso, eu acertei com o Aragão. E foi para o ódio do Aragão. E quando ele viu, foi para o ódio do Aragão. O Aragão morreu. Ele disse, ah, você vai perder essa resposta, mas eu não vou dar essa resposta. E aí, eu, enfim, fiquei procurando ver os ministros. Vai ter uma palestra fora. Não, ele não vai ter mais uma palestra, tem um congresso em Recife, ele foi convidado a adiantar. Então, eu fiz tudo para que o Aragão fosse julgado no dia em que o ministro Cordeiro Guerra, que tinha, que me encontraram, disse, você vai ver ali, amigo, professor António, quem vai encontrar aqui é o Aragão, você vai perder. Depois ele vai dar que eu morrer, eu vai ver quem é dele. E aí, quando ele viajou para o Sérgio Sul, enfim, foi, entrou em pauta, tinha um quarto-ministro, eu fui o ministro Cordeiro, o Xavier de Buquerque, que entendeu a sistemática, e eu ganhei o Abias Corpus por empate. Ficou dois a dois, o Abias Corpus foi concedido. E graças a essa genial, genial sugestão, extraordinária, ideia de advogado para obter o êxito da causa, e assim eu terminei o último processo que havia herdado no acervo, na herança profissional do meu pai. E era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Nosso outro colega diretor do Dr. Montesquieu também quer fazer uma salvação. Também bastante curto, pela passada hora, até a súa também. Bom, serei breve, serei telegrama, mas apenas para fazer um registro que vem acompanhando a minha vida, especialmente a minha alma, eu muito aprendi o Silvio, e continuo aprendendo da repetição de suas missões, sempre pegando algum aspecto novo. Mas há algo que precisa ser colocado. O Ivan dos Lins de Silva não foi apenas um advogado exuberante e maravilhoso de luz. Ele, na verdade, ele viveu o estado de advogado, o estado de intelectual, a vida inteira. Estando ele tratando-o no caso profissional, estando ele em casa, estando ele conversando, andando conosco pela rua, ele ficou famoso, pelo menos comigo, ele aconteceu várias vezes, a promenade ao cotovelo. Ele encontrava algum amigo, alguém que valeria a pena, ou ele gostaria de dizer alguma coisa, e ele pegava pelo cotovelo. Isso é um quarteirões de um quarteirões, num monólogo de grande sapiença. Então, ir na sua casa, ele nos recebeu várias vezes para o jogo de futebol, mas sempre procurava trazer alguém, por exemplo, para mostrar a sua biblioteca, sobre crises passionais. Então é muito importante que se tenha essa definição. Ele não foi apenas um grande advogado. Ele foi a alma da advocacia, que soube viver em profundidade, com dignidade e com verticidade. Porque ele não passa. Ele talvez sempre tenha sido, encarnou tão bem esse nosso espírito. Então eu não falo de uma pessoa que já se foi. Eu falo, sim, de uma lembrança de grandes momentos, mas de alguém que será eternizado pelo nosso trabalho, pela nossa lembrança, pelo nosso carinho e grande lembrança. Eu, pessoalmente, estou agradecendo muito a presença de Ana Tereza Cristiano, Ricardo Eduardo, os demais familiares, colegas do Instituto, oradores convidados pela excelência da sua fala, e pela excelência real da sessão. Muito obrigado. 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 Obrigado.